Um chazinho gostoso antes de dormir é sempre bom, né? Mas se você ainda não gosta de chá e não tá tomando chá antes de dormir, provavelmente você tá organizando errado. Muita gente não tem o hábito de fazer certas coisas porque não tem tudo próximo de onde ela usa, de onde ela quer praticar um hábito novo. Por exemplo, tomar chá antes de dormir ou mesmo no meio da tarde. Então hoje eu quero mostrar pra você um cantinho pra que você tenha tudo organizado. E você vai ver que eu fiz numa gavetinha pequenininha da cozinha, tá? Você pode replicar na sua casa. Pra gente deixar tudo próximo. Ou seja, eu quero tomar um chá de noite. Eu tenho a chaleira pra esquentar a água, eu tenho as xícaras prontas e eu tenho aqui pertinho na primeira gaveta uma gaveta de chá. Então aqui dentro eu tenho tudo organizado pra poder fazer o meu chazinho. Seja o sabor que for, o tipo de adoçante que eu quiser usar. Tem já aqui, ó, colherzinha que é descartável, que é fácil de você fazer e não ficar depois dizendo que vai ter que lavar a louça antes do. Já tem açúcar, canela, adoçante e até um biscoitinho também pra colocar do lado do seu chá. Aqui nessa gaveta, você vai ver que eu utilizei diversos organizadores desses miudinhos assim que se encaixam completamente na gaveta. Todos eles são da linha Encaixa da Plazute. E aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar mais informações pra comprar dessa linha na sua cidade. Encaixa da Plazute. E aí